Música Salve galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Edu E hoje nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como fazer alguns marcadores de canto de livro Que é muito fácil de fazer e você pode personalizar com o personagem que vocês quiserem Não é isso? Então os personagens que eu fiz aqui foram o Bob Esponja, ficou muito engraçado aos dentinhos dele Eu fiz um monstro, esse monstro aqui Eu fiz o Harry Potter O Underworld Eu fiz um do Minecraft O do Minions E o Patrick E nesse vídeo eu vou ensinar fazendo o Underworld e o Minions E outra surpresa nesse vídeo também É que eu vou estar sorteando todos esses marcadores de livro Pra vocês, pros inscritos aqui do canal E no final do vídeo eu explico as regras Então vamos ao tutorial E os materiais que nós iremos precisar são Lápis para pintar Lápis de escrever Borracha Um compasso Cola bastão Uma canetinha preta Tesoura E alguns papéis coloridos Os que eu estou utilizando aqui são algumas cartulinas E você vai precisar também de uma régua que eu esqueci de mostrar aqui nos materiais E para começar Nós vamos fazer esse modelo que eu deixei aqui no canto do vídeo pra vocês Tudo demonstrando direitinho Porque quando eu fui gravar aqui Ficou meio claro Aí não dá pra ver Mas tem tudo explicado aí no canto direito do vídeo São três quadrados de cinco centímetros quadrados E essas partes que estão pretas aí São a parte que a gente não vamos precisar Então vamos fazer um risco no meio Nesse quadrado de cima E um risco também nesse quadrado do lado direito E nós não vamos precisar dessa ponta de cima E nem dessa ponta aqui do lado de baixo Que a gente separou do lado direito Só dessas duas pontas do meio E esse quadrado de baixo Depois só é cortar direitinho com a tesoura Vai ficar com essas duas pontinhas Nós vamos dobrar as duas pontinhas pra dentro Porque o formato dele é com essas duas pontinhas pra dentro Aí Vamos dobrar essa primeira ponta E passar a cola por cima dela Por cima dessa primeira ponta Que foi dobrada Depois de ter passado a cola Vamos dobrar essa outra ponta por cima Agora só é fazer um quadrado Do mesmo jeito Um quadrado de cinco centímetros quadrados Pra colocar dentro do marcador Pra ele ficar mais grosso E não ficar fácil de amassar E eu aproveitei e escolhi essa cor azul A cor do macacão dele Agora vamos colar de novo Passar a cola E colocar ele por dentro Pegar a tesoura aqui E tirar essas pontinhas que sobraram E esse vai ser o formato Do nosso marcador de livro Com esse espacinho por dentro Agora é a melhor parte A parte que eu mais gosto Que é a hora da customização Com o compasso aqui Como vocês podem ver Eu vou fazer o olho aqui com o compasso Os dois olhinhos do Minion Os olhos vocês vão identificar o tamanho dele Quando vocês estiverem fazendo o seu Agora você vai ajustar direitinho Deixando um espaço que dê Pra desenhar a boquinha embaixo E o cabelo em cima Colando um depois o outro Depois que a gente colou Eu vou customizar o resto do Minion Com os lápis mesmo Vou fazer aqui o óculos com o lápis cinza A bolinha do olho de dentro de preto E a bolinha do olho de fora marrom Fazer aqui as perninhas do óculos De preto Desenhar a boca E o cabelo lá em cima Eu vou pegar agora dois pedaços de papel azul Pra fazer as alças do macacãozinho do Minion Eu gosto sempre de dar uma customizada a mais Porque quanto mais detalhe Mais bonito fica Agora eu vou pegar essa canetinha E vou fazer o desenho do macacão Vou fazer o bolsinho no meio E pegar esse amarelo E fazer Vazado aqui dos lados Como se fossem os braços dele E está feito O nosso marcador de livro Com o desenho do Minion Tá vendo o quanto é fácil E você pode fazer com o personagem que você quiser Eu disse para vocês que ia mostrar fazendo o Angerboard e o Minion Só que eu decidi não mostrar o Angerboard Pro vídeo não ficar muito comprido Muito cansativo E ficar uma coisa meio repetitiva Então eu mostrei só o Minion pra você Tudo detalhado Como fazer Então já deu pra captar como é que faz direitinho Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha E se inscreva no canal Para estar acompanhando os próximos vídeos E falando sobre o sorteio Para as regras do sorteio Você vai ter que se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Curtir a nossa fanpage A fanpage aqui do Aprenda com o Edu Aí você vai dizer Ah Edu, mas a página ainda não tem nada Não foi postado nada Eu vou curtir a página É porque eu criei agora Mas ainda vem muitas postagens por aí Eu vou estar postando o dia a dia aqui Das filmagens Tudo por trás das câmeras Então eu quero que vocês curtam lá Então você vai se inscrever no canal Curtir a fanpage E eu quero que vocês escrevam lá na fanpage Na fotinha que eu vou postar Do Aprenda com o Edu Aqui no marcador de livro É Eu aprendi com o Edu Você escrevendo lá embaixo Eu já sei que você curtiu a fanpage Já sei que você se inscreveu Então você já vai estar automaticamente participando E no próximo vídeo Eu estarei fazendo o sorteio Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo Se você tem alguma sugestão Para o próximo vídeo Ou se tem alguma Ou se você não está gostando do vídeo Escreva aí Pra mim está melhorando Então é isso galera Valeu E fui! Se você gostou Clique em gostei Valeu Tchau 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 Tchau